Quero te sentir, quero te amar Quero te ver de perto, te admirar Quero sentir o seu corpo, bem juntinho ao meu Realizando o que você prometeu Mas foi embora, me deixando a saudade A solidão me pegou de verdade Ah, como eu sofri, mas te esqueci Nem me lembro mais que com você eu vivi E agora voltou, tem que comigo morar Diz que se arrependeu e quer me reconquistar Agora já é tarde, não dá mais não Me libertei desse amor, está livre o meu coração Vidro quebrado, não bola É como eu sofri por você, indo embora Sonhos que morrem, não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos, não voltam jamais Oh, bagaceira Alô, bagaceira Alô, roberta, aqui é da Brasen Alô, parceira Nilson Muniz Quero sentir o seu corpo, bem juntinho ao meu Realizando o que você prometeu Mas foi embora, me deixando a saudade A solidão me pegou de verdade Ai, como eu sofri, mas te esqueci Nem me lembro mais que com você eu vivi E agora voltou, tem que comigo morar Diz que se arrependeu e quer me reconquistar E agora já é tarde, não dá mais não Me libertei desse amor, está livre o meu coração Vidro quebrado, não cola É como eu sofri por você, indo embora Sonhos que morrem, não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos, não voltam jamais Vidro quebrado, não cola